Hoje no compilado dando nota, eu vou dar nota para cada uma das skins dos campeões que começam com a letra L no League of Legends, ou seja, a LeBlanc, Lessen, Leona, Lillian, Lissandra, Lucian, Lulu e Lux. Hoje no dando nota, eu vou dar nota para cada uma das skins da campeã LeBlanc. Cruel, nota 6, prestigiosa é nota 10, eu acho essa skin bem legal porque ela é inspirada em uma streamer, no caso o rosto da LeBlanc é inspirada em uma streamer, eu não lembro o nome dela agora, mas, mano, bem legal essa homenagem. Natalina é nota 7, mas eu prefiro a cor do clone do que a cor da skin mesmo, eu não gostei dela ser vermelha, eu gostei do clone, que ele é verde, eu prefiro ela na cor verde. Corvinata, nota 10, é uma das minhas favoritas, Sabugueiro é 8, Cibernética também é 8 e Gale LeBlanc é nota 10, Congregação das Bruxas é nota 8 e a sua edição de prestígio também nota 8. Campeonato é nota 10, é uma das minhas favoritas, Galante também é 10 e Feiticeira é 10 e também uma das minhas favoritas. E aí, qual que é a sua skin favorita da LeBlanc? Hoje no dando nota, eu vou dar nota para cada uma das skins do campeão LeSim. Tradicional é nota 5, Acólito também é nota 5, Punhos de Aço é nota 6, Muay Thai é nota 10, Curtir no Verão também é nota 10, SKT tem um LeSim é nota 8, Knockout é nota 10 e uma das minhas favoritas, Punhos de Vênus também é 10 e também é favorita, Armadura de Jogadas é nota 7, Emissário da Escuridão é nota 10 e sua edição de prestígio é nota 8, FPX do LeSim é nota 10 e também é minha favorita, Dragão da Tormenta também é 10 e também é favorita e Zenit Games é nota 5, eu não entendi muito bem qual é a da Zenit Games, mas enfim. E aí, qual que é a sua skin favorita do LeSim? Hoje no dando nota, eu vou dar nota para cada uma das skins da campeã Leona, Valkyria nota 2, Paladina é nota 1, Solaria de Ferro é nota 6, Curtir no Verão é nota 10, Projeto é nota 10 e uma das minhas favoritas, Churrasqueira é nota 5, Eclipse e Solar é nota 10 e também é favorita, e a Lunar também é 10 e também é favorita, Reinos Mecha também é 10 e também é favorita, Academia de Batalha também é 10 e também é favorita, e sua edição de prestígio é uma das únicas prestígio que eu acho bem legal, por isso nota 10 e também é favorita. Dewey, ou Dewey, é nota 7, Galante também é nota 7 e Velho Oeste é nota 10 e uma das minhas favoritas, eu acho interessante essa skin do Velho Oeste. Mas e aí, qual que é a sua skin favorita da Leona? Hoje no dando nota, eu vou dar nota para cada uma das skins da campeã Lilia. Lilia Florescer Espiritual é nota 10 e é minha skin favorita, e Emissária da Escuridão também é nota 10. As duas skins da Lilia eu acho bem legal, mas eu ainda prefiro o Florescer Espiritual, até rimou. E aí, qual que é a sua skin favorita da Lilia? Hoje no dando nota, eu vou dar nota para cada uma das skins da campeã Lissandra. Hematita, nota 7, Donzela de Ferro também nota 7, Cibernética é nota 5, Congregação das Bruxas é nota 10 e uma das minhas favoritas, Cosmo Negro é nota 7 e de Porcelana é nota 10 e também é favorita. E aí, qual que é a sua skin favorita da Lissandra? E comenta aí se para você a Lissandra também tinha que ter uma skin de mais pedras, tipo um ametista, um lápis lazuli, se bem que a Lissandra normal já é lápis lazuli. Mas enfim, comenta aí se você acha também que a Lissandra tinha que ter mais skins representando pedras. Hoje no dando nota, eu vou dar nota para cada uma das skins do campeão Lucian. Mercenário, nota 5, Atacante é 3, Projeto Lucian é nota 10 e uma das minhas favoritas, Cupido Mortal é 7, Velho West é 10 e também é favorita, Demacian Vice é nota 6, Pulsefire Lucian é 10 e é favorita e sua edição de prestígio também é 10. Mas é porque eu prefiro ela do que sua vitoriosa. Lucian Vitorioso é nota 7. Eu não gosto muito da vitoriosa, por isso a de prestígio eu considero mais vitoriosa do que essa vitoriosa. Só se a vitoriosa for tipo Platina, Diamante ou a Desafiante ou o Mestre, aí sim fica uma skin legal. Mas só a de ouro é meio meh. Arcana, nota 10 e também é favorita. E Paladino de Ataque é nota 10. E aí, qual que é a sua skin favorita do Lucian? Hoje no dando nota, eu vou dar nota para cada uma das skins da campeã Lulu. Doceira Macabra, nota 5. Perversa, nota 6. Treinadora de Dragões, nota 7. Inverno Mágico, nota 10 e uma das minhas favoritas. Curtindo Verão é nota 10. Guardiã Estelar é nota 10 e é favorita. Feiticeira Cósmica, também é 10 e também é favorita. Pijaminha Estelar é nota 10. Embalos no Espaço é nota 7. E sua edição de prestígio é nota 6. E Domadora de Monstros é nota 8. E aí, qual que é a sua skin favorita da Lulu? Hoje no dando nota, eu vou dar nota para a campeã mais famosa do League of Legends, a Lux. Feiticeira, nota 4. Ladra Arcana, também é nota 4. Patrulheira é zero, essa skin é horrível, eu não gosto dessa skin. Imperial, nota 4. Legionária de Aço é nota 6. Guardiã Estelar é nota 10 e minha favorita. Elementalista, também é 10 e também é favorita. Imperatriz Lunar é nota 10. Pijaminha Estelar é nota 10. Academia de Batalha, também é 10. Sua edição de prestígio, já é nota 7. Cosmo Negro, nota 8. E a Cósmica é nota 10, eu prefiro mais a Cósmica. Embalos no Espaço é nota 10. De Porcelana é nota 10. E a sua edição de prestígio é nota 3. Simplesmente não muda nada, eu prefiro a porcelana normal. E Empyria, que é a nova skin lançada, o novo patch lançado, nota 9. E aí, qual que é a sua skin favorita da Lua?